Bem-vindos ao Signo de Câncer. A previsão do horóscopo para sexta-feira, dia 28 de abril de 2023. Assista até o final e não se esqueça de deixar um like. Câncer. Nascidos de 21 de junho a 22 de julho, elemento água, planeta regente lua. A lua crescente pede que faça algo pelo seu próximo. Você verá o quão gratificante será e fará você se sentir mais valorizado. Terá mais empatia, e vai perceber que fazer alguém feliz deixará você em paz de espírito. No campo afetivo, também, você precisa ser mais ativo na família. A vida não é apenas trabalhar, mas sim curtir com quem você ama. No trabalho, um dia excelente para fazer planos para um futuro próximo e colocar em prática o mais breve possível. No amor, você conseguirá preencher o coração de alguém que há tempos está esperando por você. Números da sorte, 01, 12, 18, 21, 41 e 68. Versículo do dia, Apocalipse capítulo 1, versículo 6. A cor sugerida para você hoje é amarelo. Se inscreva em nosso canal, Harmonia Astral, e deixe um comentário do que achou. Agradecemos por nos acompanhar e até a próxima.